Primavera Primavera sopra pelos campos Florescendo amor no ar E no céu uma estrela brilhante Faz do teu nosso lugar Minha princesa Meu amor Sei que um dia Será hora De vir à tona O amor Porque eu preciso De você Vou pedir a rosa dos filhos Ventos O caminho do teu andar Vou seguir a linha do horizonte Para a noite te encontrar Minha estrela Meu amor Meu amor Eu te confesso Eu te amo Quero teu corpo Quero teu corpo Junto ao meu E teu E teu olhar Junto ao meu Junto ao meu E teu olhar Os olhos Os olhos Meus E teu olhar Os olhos Meus 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 Meus